Mas e os Metal Spadinha, tu não curte? Puta, eu não curto, cara. O que se Metal Spadinha tá falando, tipo... Blind Guardian. Nossa, tá louco, é ruim. Pior que eu gosto pra caralho. Man of War, você curte? Man of War. Puta, que bosta, cara. Rapzold. Que ruim, cara. O que mais? Dá pra considerar Angra Metal Spadinha, escutou Angra pra caralho. É, o Angra é um pouco melhor, eu acho, né, cara? O Angra com o André Matos é bom, né? Sim. É, o Angra com o André Matos é bom. O André Matos é só com ele. É só com ele, é verdade. Qual que é o melhor disco do Angra? É o Angel's Cry, pô. É, deve ser. Não escutei, pô. Não, não, eu... O André Matos era meu amigo, velho. Era meu... Eu gostava muito dele. Antes dele morrer, uma semana antes, a gente tocou junto num festival lá no Sul, cara. Eu tive a necessidade muito de ver ele, cara. Que doideira. Aí eu fui lá no camarim deles, lá, porque no show do Angra, maior showzão gigante, que eles é épico, né? Eles têm um... Ele tem uma hora de show, aí eles param, passam uns filmes lá, depois tem mais uma hora de show. Nessa uma hora de show, eu fui lá ver o cara. Aí fazia tempo que eu não via ele, um monte de abraço, e aí, cara, pô, que legal, tal, lembrando um monte de coisa, dando uma risada pra caralho, cara, passou uma semana, o cara morreu, velho. Muito triste, cara. Ele tava fazendo show. Tava fazendo show com o Angra. Então ele tava bem ativo antes de morrer, né? É, ele... Puta, ele é um maestro, né, cara? Ele meio que morreu do nada, né? Morreu do coração, dormindo, uma parada assim. É, ele misturou uns remédios, né, cara? Entendi. É foda, foda. É foda, né, quando uns caras talentosos morrem, assim, né? Antes da hora, a gente sente, né? É. Acontece muitas vezes, né? É, eu também curti pra caralho. Eu curti... Eu curti o André Matos de uma maneira geral, no Xamã, no Viper. No Viper, o Viper é bom. Eu gosto lá do disquinho, lá do... Como é que é o nome? Soldiers of Sunrise. Não lembro mais. É, eu falo soldados do Sonrisal. Entendi.